Este será um episódio dedicado a SideQuest, porque tem bastante ainda que eu simplesmente acabei não fazendo, porque exigiria que a gente retornasse para outros lugares, etc. Mas, em primeiro lugar... Em primeiro lugar... Em primeiro lugar não é pra lá que eu tenho que ir, mas... E é, eu tenho que dar mais parafusos pro reino dos pássaros, etc, etc, ali a boutique, não é onde eu quero ir. É aqui embaixo. Especificamente aqui. Você! Redicências? Ok. Fica olhando pra mim, você fala nada. Ok. Não, eu sou o Mega Man, eu entrei porque eu entrei. Tá tudo bem? Uou, por que o jogo lagou? Eu não tenho a menor ideia. Mas, ah, não, eu não vou te prescrever nada. Mas, ah... Ok. Aparentemente ele só quer... Ah... Peraí. Hã? Isso é além de ter a idade de inteligência artificial de uma criança. Quê? O que isso sequer significa? Temos... Temos implicações aqui nessa frase. Mas tudo bem, deixe de ser tão tolo. Se não, você vai... Ok? Eu gostaria que tivesse remédios para o que eu tenho. Eu poderia simplesmente utilizar um remédio, lembrar de tudo e voltar para a minha casa. Porque eu tenho amnésia. Enfim. É, é, ele tá com amnésia. Ele não... Ele tá super rabugento por causa disso. E tem muita história acontecendo aqui. Ele se lembra de engenharia. E ele está fazendo máquinas, engenharia. Ah... Ok. Yeah, yeah. Ele gosta de fazer o que ele faz. Ele gosta de robôs. Mas, mais importante do que isso... Oh. Ok. Por favor. Não... Se bem que, para falar a verdade, eu acho que não teria muito de errado com isso. Só desliga o Mega Man primeiro. Isso seria o quê? É o equivalente a uma anestesia? Para robôs? É. Mas, tanto faz. Enfim, o que eu tenho... O que ele faz é que ele pega os itens que a gente tem e transforma em armas. Oh, meu Deus. Isso é tanto diálogo aqui. E o nome dele é Joseph. A propósito... Ok. Vamos. Onde você conseguiu esse amuleto? Tanto dos turistas? Pensei que tivesse um programa... Sério. Cada um desses tem um diálogo. Ok. Ou... Na muleta, uma ferramenta espiã. Ou um vírus. Ok. Eu posso consertar. Ok. Fazer um item. Sim, com certeza. Com isso, a gente pode fazer aquela corrida. Porque eu tenho um estabilizador de equilíbrio. Fantástico. Ok. As luvas HTV podem se tornar. Ok. Aumenta a velocidade de escalar. Oh, isso seria tão útil para aquela outra missão. E... Escudo de salmão? Ah... Espera aí. Escudo eletromagnético. Oh! Ok. Isso aqui é realmente bom. Ok. Utilizando dois itens eu consigo. Fechei. Isso é genuinamente útil. Ok. Diminui a chance de obter o resto. Então eu... Não sei mais. Ah, é. Então eu posso ligar e desligar. Ok. Isso aqui eu vou deixar desligado. Por motivos óbvios. O resto eu vou deixar ligado. Ok. Com as botas de ferro eu não consigo fazer nada. Ok. Muito obrigado. Peças faltantes. Ah! Ok. Obrigado pela dica. Ah... Além disso. Tem um outro lugar por aqui. Onde eu posso simplesmente comprar coisas. Ah... Para falar a verdade. Eu acho que é numa das... Cabines aqui embaixo. Ah... C2. É C3. Não. C4. Não. Não. Especificamente tem um NPC que você não... Você. Tipo, você simplesmente vê um NPC aqui e você pensa... Oh... É só um NPC que não tem nada especial a oferecer. Mas ele oferece armas especiais raras. Ok. Sim. Ok. E agora nós temos Tango Blade rara. Que eu continuo chamando de arma do Magic Pan. O que é incrível. E agora tem uma aura dourada. Ok. Tem mais. Eu posso simplesmente ficar gastando... 400 parafusos para conseguir... Uma arma especial... Aqui de 400 parafusos. Que... Eu provavelmente... Oh... Mega Buster raro? Isso... Peraí um momento. A única coisa que isso... Isso deixa tudo mais poderoso. Ou simplesmente... Deixa tudo amarelo. Eu tô começando a achar que isso aqui é puramente decorativo. E eu deveria simplesmente jogar os meus parafusos... Ah... Dar eles pros pássaros. Bom... Eu gastei todos os meus parafusos deixando as minhas armas douradas. Douradas. Parabéns. Nós oficialmente agora somos Mega Man Miju. Ah... Ah... E também que a gente pode desligar as armas ali. Tudo bem. Tier 11. Oh... Eu não posso nem ir para Tier 11. Peraí. Eu... Ok. Vamos. Vamos lá. Vamos lá para Tier 11. Neste momento. Porque tem uma missão lá que eu acredito... Que eu posso fazer neste momento. Eu queria tipo... Deixar... Uou! Velocidade absoluta! Ok. As melhores simulações. Oh, uau! Ele tem algo a dizer sobre tudo isso. Mas... Cala a boca, Beis! Eu... Vou simplesmente... Cumprir uma missão... Aqui neste momento... Ah... Com algum desses NPCs... Então... Ahá! Você tem algo para eu fazer? Ok. É incrível estar... Grupo de... Oh! Sim, sim! Eu quero um autógrafo... Dos... Da turma de dança e etc. E é... Ok. Mais nada. Você voltou com autógrafo? Ainda não. Eu acabei de falar contigo. Mas é... Lembra do... Dos dançarinos... Para falar a verdade... Eu não tenho certeza de onde é... Ah... É por isso que eu tenho isso no segundo monitor. Ok. Tier 11... Após... Ah! Tier 11 após... Derrotar Doca Locker. Ah... Oh! Continua no Tier 11! Deixa para... Ah! Desafia para um jogo de memória que exige 50 parafusos. Bom. Tanto faz. Eu vou deixar... Isso... De lado... No momento. Meu. Paguei 400 parafusos para me tornar Mega Man Miju. Isso... Isso é simplesmente meio humilhante. Ok. Tanto faz. Vamos... Seguir em frente aqui. E vamos fazer... Essa bendita... Corrida... Aqui em frente. Tipo... O Buster parece diferente. Faz até ela tremer. Então... Certamente isso é mais poderoso, né? Eu não fui... Capeado. Ah... Tanto faz. Tapeado. De onde veio aquele ser? Eu não sei. Mas agora eu tenho equilíbrio. Mega Man Bêbado pode seguir em frente. A propósito... Pera aí. Se ele tem... Idade... De criança... Ah... Artificial... Ah... Isso foi um erro? Artificial tipo... Ele sequer... Poderia beber... Cyber... Bebida... Oh... Isso tá ficando... Cada vez pior. Mas... Tanto faz. Eu sou o campeão. Um troféu... Sim, eu tô esperando um troféu. Armadura rachada. Oh... Isso... Provavelmente... É algo que pode ser útil. Ok. Tem mais alguma coisa que posso fazer agora exatamente. Ok. Tier 10... Contém uma missão aqui. Isso provavelmente não é algo que eu realmente possa fazer. Oh meu Deus. Tem tantas coisas a fazer aqui. Quer saber? Eu acho que a quantidade de missões fica aumentando bastante nas tiers de cima. Então eu acho que eu não deveria me preocupar tanto em fazer tudo. Mas sei lá. Isso é algo que poderia ser organizado de uma maneira melhor. Vamos simplesmente falar sobre isso. Ah... Vejamos. É impressão minha. Ou o Mega Man tá mais rápido? Provavelmente é impressão minha. Ah... É por causa da... De escalar as escadas ali. Ah, é, é, é. Ô camarada. Você pode fazer algo com essas botas de ferro e essa armadura rachada? Bom, ele disse que eu preciso de propulsão. É... Ok. Tudo bem. Muito obrigado. Vamos deixar isso tudo de lado. E... Meu Deus. Vamos fazer algumas simulações. Ok. Tier 9... Ah... Provavelmente deveria ter subido ali a partir de um outro lugar. Mas... Tudo bem. Tanto faz. Vamos simplesmente seguir. 25 eu já fiz. 24 é o próximo. Ok. Computador central. Meu, honestamente... Tema de Genova. Ah... Isso só fez eu... Repentinamente. Aquilo fez 3 de dano. Ah... Mega Man mijo. É simplesmente um golpe, uma humilhação. Ok. Quer saber? Vamos ligar o detector de metais. Eu preciso de parafusos agora pra dar pros pássaros. E compensar os parafusos que eu desperdicei. E essa vai deixar as fases mais difíceis. Mas... Quer saber? Justo. Equilibrar esse tipo de coisa. Ah... E eu vou ter concreto de ouro também. Olha só. Uh... Concreto de ouro. Ah... Eu... O meu tiro... Atravessa escudos agora, não é? É... É impressão minha. É impressão minha. Tipo, o ponto vulnerável daquele inimigo sempre foi na frente. Então... Eu não sei o que eu estou pensando. E tipo... Isso é exatamente o tipo de coisa que... Completamente arruinaria o design de algumas dessas fases. Então... Tudo bem. Vamos deixar isso de lado por ali. Tem um item. Uau! Isso foi profundamente idiota. Ok. Qual é? Vamos... Vamos lá. Ei! Olha só. Esse parafusão grande. Eu acho que... Deve ser realmente fácil armar aqui. Mas... Meu! Isso é upgrade de escalas. Ah... Eu provavelmente só consegui ele... Tipo, com um item. Que eu consegui... Com a missão de escadas. Então, deixa pra lá. Eu não teria o benefício daquilo. Mas... Ah... Isso... É certamente algo fantástico. Que deixa as escadas mais divertidas de se fazer aqui. Quer saber? Mega Band tinha que te dar mais itens que... Alterariam a sua capacidade de você se movimentar. Tipo... Eu sinto que isso especificamente seria fantástico. Seria fantástico em Mega Man 11. Dar esse tipo de coisa pra você. Simplesmente... Deixar... Você ir mais rápido em alguns momentos. Pra falar a verdade... Ahn... Speed Gear. Basicamente é isso. Bom... É o oposto disso. Porque na verdade faz o tempo eu não prestei atenção nenhuma. Ok. Qual é? Eu acho que tinha que ter um checkmate ali. Eu discordo profundamente do que ocorreu ali. Mas... Tudo bem. Eu simplesmente estava pensando demais sobre a possibilidade de ir rápido em Mega Man 11. E é isso... Acabou resultando em um pequeno desastre ali. Ok. Tudo bem. Vamos em frente. Isso aqui é uma fase que, pra falar a verdade... Realmente favorece que você vá bem rápido. Aqui sem parar. Eu que estou... Não preciso nem me preocupar com aqueles inimigos. Eu que estou parando demais ali. Ok. Eu podia fazer aquilo em somente um salto. Mas não fiz. Oh. Quer saber? Isso aqui é... Bem brilhante. Belo design. Belo design. Ok. Aqui eu não sei exatamente qual foi o meu erro. Evidentemente houve... Isso foi estúpido. Um erro que eu cometi aqui. Ahn... Eu não entendo o que o jogo quer que eu faça. Eu extremamente não entendo. Ahn... Eu destruo isso aqui. Eu sou burro. Ou o que? Porque isso parece... Algo que não faz o menor sentido. Oh! Eu nem cogitei aquilo. Ahn... Eu sou o ser humano mais burro do planeta Terra. Tipo, sei lá. Ok. Para explicar o que aconteceu ali para quem... Para quem ficou em dúvidas. Ahn... Eu pensei que aquele cubo ia permanecer flutuando no ar. Porque isso é o tipo de coisa que acontece em jogos de plataforma. Ok. Ok. Tá bom o jogo. Eu pensei que o jogo estava me condicionando a simplesmente deslizar ali rápido. Mas não. Eu realmente deveria acabar com o inimigo ali da esquerda primeiro. E depois o resto. Oh! Perfeitamente interceptado por aquela bala. Quer saber? Eu acho que o fato de eu estar utilizando o Mega Man Miju é o que está me atrapalhando aqui. Naturalmente, é claro que isso iria te atrapalhar. Uh! Aquilo foi realmente exato. O jogo está exigindo bastante exatidão em várias ocasiões. Exatidão bem preocupante. Ok. Mega Man Miju, você brilhou bastante. Mas não brilhará mais. Ok. Agora, com esta correção, o destino voltou a ser correto. A propósito, isso aqui é realmente brilhante. Oh, meu Deus. Isso, novamente, é provavelmente uma das melhores maneiras de utilizar isso aqui. Eu ficaria realmente feliz se eu conseguisse não ser atingido ali, mas... Não consegui. Triste, mas é verdade. Oh! Olha só pra isso! Eu tenho que fazer as duas coisas caírem. Eu sabia que aquilo iria ser na direção oposta. Mas, ainda assim, eu fui tapeado. Ok. Tanto faz. Ok. Deixa ele atirar primeiro. A gente segue. Sem problema algum. E a... Pra saber, aquilo é mais fácil do que aparenta. Propósito. E a... Se as armas raras têm algum propósito real que eu... Tem algum propósito real que eu simplesmente acabei ignorando e desvalorizando. Por favor, diga. Porque eu gostaria de saber. Ok. Eu fiz aquele... Fiz aquele lugar à direita primeiro. Vamos fazer esse aqui para variar e ver o que acontece aqui. Variedade não é tão grande assim. Mas eu não fui atingindo. Porta. Eu não fui atingido por tanto grande vitória. Ok. Simplesmente, imediatamente salta. Nem ande. Não tente nem andar. Andar ali é uma derrota aí. Uau. Você tem uma chance de morrer ali. Com facilidade. Ei, chacote. Meu, de repente eu tô começando a me levar... Me lembrar de I Wanna Be The Guy aqui. E até... Isso aqui é... Parcialmente estruturado como I Wanna Be The Guy. Agora que eu tô pensando. São obstáculos realmente criativos. Mas desafiadores e precisos. Oh, olha só pra isso. Ok. O jogo deixa você aguardar aqui de boa. Se isso aqui realmente fosse I Wanna Be The Guy, você não poderia simplesmente aguardar ali de boa. Tipo, muitos lugares onde você poderia aguardar e eu tô vendo o teleporte ali. Ok, você... Não mais se levou. Ah! Não! Pego pela serra. Peraí, essas serras que ficam indo de um lugar pro outro são da fase do Cutman. Não é verdade? Do Mega Man primeiro de Game Boy. Porque, yeah, se a gente vejo aquilo e penso, meu, esses inimigos realmente combinariam com a fase do Punk. E... Yeah. Meio que... Sacanagem daquilo existir antes do Punk existir. Shit, man! Como vai você? Bom dia, camarada. Você provavelmente sabe quem eu sou. Oh! Então, o criador da fase queria aqui agradecer... Quattro Scrolls por fazer uma versão 8B de Genova. Ok. Substituição de créditos na própria fase. Ok. A gente simplesmente enfrenta Super Mega Suzy. Uau! Ei, uma coisa eu devo dizer aqui pra elogiar essa fase é que, tipo... Olha o tamanhico da tela da sala que você enfrenta o Mega Suzy ali. Tipo, aquilo, obviamente... Ok. O laboratório subaquático de Toadman. Eu acho que tem uma missão relacionada a essa fase. Tava reproduzindo o tamanho da tela de Game Boy. Ah! Ei, Dr. White. Mega Man. Embaixo da gente tem um laboratório subaquático. Toadman construiu pra desenvolver um... Aparelho do mal que vai permitir que ele adquira o poder do ciclo d'água. Dr. White, qual é o problema em ter uma usina de marés? Ok. Talvez ele possa estar utilizando toda a força daquilo pra si, mas... Sei lá. Bem que podia comprar a energia que ele tá gerando. Mas tudo bem. O aparelho que ele estava construído, todo mundo quer... Inundar o planeta para demonstrar seu poder para todos que duvidam dele. Vai e impeçam. Ok. Isso definitivamente é muito mais maligno do que simplesmente criar energia. Tipo, do jeito que você falou, eu acreditei que sinceramente eu só queria fazer a energia limpa. Você deveria utilizar um palavreado um pouquinho melhor do Dr. White. Porque esse palavreado que você tá usando é absolutamente inadequado para o que estava acontecendo ali. Então... Yeah. Isso é realmente burro. E eu vou ignorar completamente como consequência. Será que dá pra você simplesmente fazer esse salto de boa? Indiferente. Mas... Ele tá simplesmente querendo dar uma Tim Aqua, mas... As chances de ter uma piada falando sobre... Oh, não! Na verdade, eu só queria fazer a energia limpa e vocês pensaram que eu estava tentando destruir o mundo. Como a piada no final é extremamente provável aqui. Nós temos esse subchefe aqui de novo. Ele é derrotado tão rápido que provavelmente nem merece ser chamado de subchefe, mas... Ele tentou. Sem dúvida alguma. Ok? Quer saber? Isso é um momento de esperar. Bom saber que esses inimigos são permanentemente destruídos. A propósito... A pausa ali. Quase completamente acabou comigo. Ok. Sabe o que é legal aqui? O jogo deixando marcado... Exatamente onde vai chover ali. Isso... É realmente legal. Ai. É realmente legal. Eu tô me colocando numa posição aqui... Realmente ruim. Mas tudo bem. Tudo bem. E tudo permanece bem... Oh! Ok. Isso é uma maneira... Realmente interessante se utilizar aquela cachoeira. Ok. Uhul. E agora? Está tudo escuro. Mas isso... Uau. Sério? Mas isso realmente não importa. Porque tudo que é para a gente ver está bem possível de se ver aqui. Então... Isso aqui é mais para efeito psicológico do que qualquer outra coisa. Algo realmente óbvio. Que é como é. Oh! Uau! Ok. Isso é uma maneira de utilizar espinhos. Isso é uma quantidade obscena de espinhos. Isso é uma quantidade... Minus Infinity de espinhos. Os espinhos estão tomando conta da fase. Estão se tornando parte dela. Parece um crime. Quer saber? Um laboratório com tantos espinhos ali é obviamente um laboratório do mal. Eu sinto muito por confiar na possibilidade das intenções não malignas do Toadman. É evidente que não há um cyber-osso de bondade em seus ossos anfíbios, cyber-anfíbios. Deixa para lá. Eu não deveria... Eu deveria parar com a adjetivação aqui neste momento. Porque eu não tenho mais nada de concreto para falar. Além de que, tipo... O jeito que isso aqui utiliza as... As cachoeiras... O jeito que essa fase utiliza essas plataformas elevadoras... Tudo aqui é design da mais alta qualidade e funciona meio que perfeitamente. É o Toadman! Ele troca o Toadman! Isso não é... Não é a arma correta. E é, lembre-se! Cobras! Cobras e sapos! Estranhamente relevante em Monster Boy. A propósito também. Nesse momento. Ok. Isso é uma maneira de tornar o Toadman mais desafiador. Sendo mais, hein? Oh! Toda vez que você derrota um chefe, o chão explode e você consegue um elemento de energia. Isso me surpreende. Ok. Um monte de elementos de energia. Isso deve ser mais do que suficiente. A única maneira é tentando. Se não é o suficiente, eu posso simplesmente pegar mais. Vamos falar com o Dr. Light. Não me impeça. Darkwing City. Ok. O jogo não está mais me impedindo. Fantástico. A propósito. Sejam bem-vindos a Darkwing Duck. E thanks. No laboratório. Eat Otters. Oh, meu Deus do céu. Isso é um outdoor de qualidade. Ok. Nós temos muitas propagandas aqui. Serviços de queimar do Fireman. Queimar o que, especificamente? Espero que não seja perto de nenhuma floresta. Spark Power. Ok. É claro que o Sparkman teria imediato. Como exatamente ele é capaz de gerar sua eletricidade? O quão eficiente isso é? Não muito. Eu imagino. Porque, sei lá, senão isso eliminaria todo e qualquer... Pera aí um momento. Pera aí um momento. Tinha um segredo ali. Eu farejei o cheiro de segredos ali. Ok. Se realmente é um segredo ou não, eu não sei. Mas acredito que tinha. Ok. Tudo bem. Vamos simplesmente seguir rapidamente aqui e acabar com todo mundo. Discoteca do Flashman. É um lugar que você absolutamente não deve ir. Se não... Ok. Não. O item já é o... Uau! Isso é uma trollada de qualidade. Isso é uma trollada de qualidade. Não vou mentir. Aquilo é pra você utilizar imediatamente o item ali. Absolutamente hilário. Ok. Vou continuar seguindo com o ponto de energia. Até onde eu consigo? Boa pergunta. Até onde eu consigo? Eu não sei. Eu somente seguirei. E é isso. Continua funcionando. Chocantemente bem. Ok. Eu acho que o segundo... É de... Meu amigo... Me deu exatamente o que eu precisava. Espera um momento. Eu preciso testar isso. Oh! Qual é? Qual é? Ok. Uma... Do outro lado ali... Houve um bom elemento de piada. Ok. Eu vivo vendo lugares nos quais você pode escorregar. Quer saber? Isso aqui é... Interessante. Simplesmente... Ter lugares que você pensa... Ok. Pensa que seria uma coisa boa. Mas acaba sendo uma coisa ruim. Tem... Não valeu a pena. Isso aqui era simplesmente uma corrida. Simplesmente você vê um lugar e você fica... Ok. Isso aqui é um segredo? Ou isso aqui é morte certa de um laser? Honestamente... Depende do tipo de fase... Que você vai... Ai... Seguir... Aqui. Ok. Mas... Tudo bem. Vamos... Em frente aqui. E não levar um laser de morte instantânea ali. E é... Esse... Pô! Esse undershirt aqui é realmente útil. E eu teria morrido muito mais esse se eu não tivesse ele. Sem dúvida alguma. Acaba... Melhorando bastante o ritmo. Ok. Tá na hora... De Tango Man... Cortar todo mundo. Quer saber? Eu deveria estar utilizando... Mais arma do Tango Man. Ah... Ah! Sucesso! Eu estava preocupado ali... Ah... Literalmente... Peraí... Isso... Essas são as palavras... Palavras do tema de Darkwing Duck. Ok. Oh, meu Deus! Chefe! É o Darkwing Duck! Oh! Darkwing Duck! Você roubou os braços do... Hardman! Incrível! O que acaba com o Hardman? Derretê-lo? Chuve-lo? Chuva é útil... Mas acho que derreter... Yeah! Yeah! Derreter também protege contra os punhos ali, mas... Yeah! Basicamente, essa fase poderia ser resumida como... Ei! Você! Jogue Darkwing Duck! Ok! Cornstorm to Dominate! Eu não sei exatamente o que essa fase... Oh! Cristais! Ok! Mais ou menos compreendendo o tema da fase aqui. Nós temos cristais, nós temos lesmas ali embaixo. Tá dando meio que uma ideia de infiltração em laboratório aqui. Por que eu tô, de repente, focando tanto em qual seria o tema da fase aqui? Eu não tenho certeza. Mas tudo bem, de um modo ou de outro. Eu vou simplesmente desizar. Oh! Você não pode simplesmente desizar ali, porque não tem muito espaço. Mas... Yeah! O jogo já tá introduzindo bem ali as gimmicks. E... Yeah! A propósito! Ah! Lembra de quando eu tinha visto algo ali em Mega Man? Ok! Laser vai aparecer ali na esquerda? Ou isso é um segredo? É um segredo! É um item que eu não preciso, não! Ah! Ok! Ah! Ir pra direita ou cair no buraco? Eu não sei! Ir pra direita. Ok! Nessa mente, tava meio difícil julgar ali qual que era a coisa correta, mas tudo bem. Essa fase tá fluindo bem rápido. A propósito. Mas... Oh! Oh! Isso é uma maneira interessante de você fazer esse chefe hipopótamo. Tão interessante. Impressão minha ou ele tem uma quantidade de vida reduzida comparada com o que costuma ser. Pelo menos eu tenho essa impressão. Mas... E ó, certamente tinha algo a dizer antes que eu completamente ignorei. Nós estamos na fase do Skullman. Agora, de repente... Agora eu tô simplesmente tentando me lembrar. Oh! Sim, sim! Algo que eu disse quando tava jogando Crash 4 que tinha no início do jogo um W do Dr. Wily. E na verdade é só o N de Neocortex ao contrário. Tipo, eu ia dizer justamente que o W do Wily e o N do Cortex são meio parecidos se você simplesmente deixar um de lado. Mas aí vocês podem simplesmente dizer... E é... É assim que letras funcionam. Algumas são parecidas com as outras. Parabéns! E sim, é somente isso. E também o fato de eu não ter prestado muita atenção no que eu estava vendo. Mas tudo bem! Parafusos estão sendo obtidos. Pra que eu li... Oh! Por que eu decidi arriscar ali? Por que eu decidi arriscar ali desse jeito? Eu não sei. No entanto... Tango Blade. Meu, honestamente, o problema maior aqui... É que eu simplesmente associo o Tango Blade com o Tornado Hold. Mais do que tudo. O que é um pouquinho absurdo. Considerando... Que eu joguei Mega Man and Base muito antes de eu jogar Mega Man 8 na minha vida. Se bem que acredito que antes de eu jogar qualquer um dos outros, eu já tinha jogado Marvel vs. Capcom. Mas por mais que eu teria conceito de Tornado Hold! Eu absolutamente não tinha nenhum conceito de Tango Man. Simplesmente ficava realmente confuso com o ataque de bola que o Mega Man tinha naquele jogo. Eu acho que... Eu acho que... Eu acho que... Eu acho que a coisa principal que acontece lá... É simplesmente segurar e spamear o tiro carregado. O que é meio que perfeito. Que seja como é. Enferruge! Oh! Yeah! Novamente. Não é fraqueza. E me surpreende. Enferruge. Peraí. Oh! Eu já estava sendo... Peraí. Não é isso? Ahn. Enferruge! Tem muitas coisas aqui capazes de enferrujar algum chefe em teoria. Ok. Só falta mais uma fase nessa tier. Ahn. E novamente temos caranguejos. Ahn. As catacumbas dos caranguejos. O que é isso? É o The Ring? Vamos cair fora daqui. Vamos cair fora daqui. Eu tenho uma missão para concluir. Agora que eu tenho mais parafusos. Eu não sei que tipo de skip é aquele. Mas vamos deixar o skip de lado por um momento. Oh! Peraí! Cornstorm to Dominate é o que eu acabei de concluir aqui. O que significa que eu posso ir para a tier 9 depois. Mas tudo bem. Em primeiro lugar. Vamos para cá. Basicamente isso aqui é algo que eu tinha entendido completamente errado. Ali porque tipo... Foi algo mencionado aqui sobre ter um conjunto de idols ali que eu tenho que fazer um minigame de memória, etc, etc. Eu pensei que fossem os macacos lá do... Do outro lugar. Oh meu Deus. São vocês? Isso é uma referência àquele fangame... Bom, não é um fangame. O jogo... Então faz. 50 parafusos. Ok. Oh não. Eu não me lembrei do nome de ninguém. Ok. Krango. Incrível o nome. Ok. Tudo bem. Observe Krango. Ok. 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 Impressionante número de dança. Krango está no meio. Yeah. Ok. Poster assinado. Ok. Tudo bem. Muito obrigado por tudo isso aqui. Isso foi definitivamente uma performance nível Arkham Seal. Ok. Yeah. Turbina jato. Oh. O que significa que eu já posso obter aquele item? Provavelmente. Ahn... Ahn... Tier 9 é o próximo lugar que eu devo acessar. Será que eu deveria tentar falar com a Roa que eu vagamente me lembro dela oferecer alguma coisa a partir de... Ah, quer saber? Tanto faz. É, Tier 9 após ter terminado o Cornerstone to Dominate. Vamos ver se apareceu um ponto de exclamação aqui. Caçando pontos de exclamação. Eu não estou vendo nenhum ponto de exclamação. Espera aí. Depois de conseguir 40 elementos de... Eu tenho sem dúvida alguma... Ahá! Você! Parecendo um viking. Ok. O Berserker. Ok. O meu raiva é incrível. É incrível. Ok. Quero conservar a raiva para maximizar. Ok. Ok. Eu compreendo. Desafio. Complete a simulação derrotando 5 inimigos ou menos. Oh. Tá aí um desafio. Ok. Cornerstone to Dominate é isso aqui, não é? Não. Isso é o laboratório subterrâneo de Dolmen. Espera aí. Eu acho que eu me adiantei um pouquinho demais. Yeah. Essa fase. Por isso que eu não vi ele. Porque eu fui para a esquerda. 5 inimigos ou menos. Ok. Eu tava achando que isso aqui era meio suspeito. Eu tava realmente achando que essa fase era um pouquinho suspeita em seu design como estava fluindo tão bem. Ok. Tudo bem. Conserve a sua raiva. Make a good Mega Man Level. Pacifist Run. É o que está acontecendo aqui. Ok. Tudo bem. Eu não posso te derrotar. Mas eu posso te saltar. Desconfortável? Com certeza. Espera aí. Olha qual é. Olha qual é. Pelo menos temos concreto. Temos concreto. Temos concreto. Temos. Temos concreto. Temos concreto. Temos. Temos. Temos concreto. Temos concreto. Ok. Sucesso. Levar pancada ali. Era algo que eu poderia ter feito. Yeah. Tipo. Você tem que notar 5 inimigos ou menos. Mas você pode. Espera aí. Isso é morte. Bom. Isso foi estúpido. Mas foi uma lição. Houve aprendizado aqui. para ter o zen de conter a sua raiva. Quer saber? Honestamente. Isso seria uma gimmick provavelmente interessante para, sei lá, algum personagem num RPG. Simplesmente contenha a sua raiva e depois solte-a explosivamente. Não sei o quão bem isso funcionaria, mas sei lá. Isso tem potencial para ser tanto o personagem mais poderoso do jogo inteiro, como o personagem mais fraco e inútil do jogo inteiro, sem letalho. Ok. Primeiro inimigo a ser derrotado está na nossa frente. Primeiro... Não! Eu não preciso derrotá-lo. Eu posso simplesmente defender... Uh-oh. Rush! Ok. Tô nem aí. Eu vou utilizar todas as minhas ferramentas. Naturalmente incluem a minha barra de vida. Ok. Sinto muito por ter te atingido acidentalmente. Eu acho que o jogo, tipo, não planeja que você simplesmente seja constantemente atingido. Ok. Você... Vou simplesmente chover na sua parada. Ok. Beleza. Os projéteis ali não contam como inimigos. Isso é ótimo. Ok. Primeiro inimigo derrotado. E agora... Simplesmente a gente salta aqui. Ok. Não, não, não. A gente cai no buraco. Eu não sei o que eu estava pensando, mas tudo bem. Checkpoint! Vocês viram aquele item ali? Aquele item sugere que você deve ficar utilizando itens aqui para simplesmente tomar porradas. Eu entendo. Eu entendo. Yeah. Teve vários lugares aqui que você poderia simplesmente pular partes aqui utilizando o rush. Era completamente a propósito como parte desse desafio. Eu hesitei. Isso foi um grande erro, mas nem tanto. Ok. Mais um item direto para o lixo. Ok. Deixa eu te ignorar aqui. Rush. Rush, meu amigo. Você está fazendo um tremendo trabalho aqui. Um trabalho sinceramente incrível. Aquela energia ali estrategicamente colocada. E é, eu entendo. Eu completamente entendo o que está ocorrendo aqui. Será que eu vou terminar a fase derrotando só três inimigos aqui? A possibilidade é sim, por incrível que pareça. Ok. A margem de erro ali era realmente generosa. Muito mais generosa do que realmente parecia, mas enfim. Você será o terceiro e você vai enferrujar. Ele vai provavelmente falar. O que? Você só derrotou três inimigos. Como você conseguiu algo tão incrível assim? É hilário o fato do... Ok. É hilário o fato do Metal Man ainda ter o comportamento de fazer a esteira inverter ali. Mesmo não tendo nenhuma esteira. Mas eu conservei a minha raiva muito bem. Ok. Energy Saver quebrado. O que provavelmente... Oh! Energy Saver. Isso... Vai se tornar quebrado de uma maneira diferente assim que eu consertar. Ok. Então. Hora de conservar. Consertar. Será que dá para eu consertar tudo? Não sei. Ok. Ok. Então isso eu consigo? Blast Wind. Turbina de jato. Anula o knockback enquanto você está desando. Oh! Isso parece tipo o Slider de Mega Man Battle Network 4. Ok. Mas eu não tenho o suficiente para fazer o Energy Saver ainda. Compreendo. E aí E aí Tchau.